Miami Shopping, eles são revenda autorizada das melhores marcas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, tá? As marcas que você encontra nos Estados Unidos, JVC, Pioneer, Sony, fala uma outra, legal. Aiva. Aiva, revenda autorizada. Kenwood, tem bastante aqui também. E agora, tem agora a Buse. Novidade? Davi lá tá chegando com a Buse aqui. Buse aqui também, tá? Agora, promoção pro Dia das Mães. Você parou aqui um aparelhinho pra sua mãe, olha, curtir um som, numa boa, numa nice, super fácil de mexer, você tem a cor da sua mãe, que é branquinho, pode colocar na cozinha, no quarto, onde quiser. Esse é o JVC, o XC30WT, com três CDs, AMFM e DEC. Quanto, Cassiano? Esse tá R$ 595,00, Paulo. Pode pagar como isso? Olha, isso é à vista ou no cartão de crédito, e temos financiamento também. E até quantas vezes? Até 12 vezes. Legal, tem facilidade de pagamento também, tá? Agora, vem pra cá, você tá montando o home theater? Olha aqui, parafernália é o que não falta. Dá uma olhada aqui, ó. Conjunto de caixas da Bravox. São seis caixas, mais o subwoofer, por quanto? Esse tá R$ 540,00. Dá pra fazer um preço melhor, porque o cara tem que comprar agora o presente da mamãe e o dele junto. R$ 530,00, preço campeão. Chorei, consegui? É isso aí. R$ 530,00. Corre pra cá que tem mais, olha. Linha completa de eletrodomésticos, tá? Desde, olha, do micro-onda, a batedeira, ao misturador, o mixer. E, pra mamãe, um presente que você vai poder até falar com ela, ó. Esse aqui. Um telefone sem fio da GE. Precinho. R$ 85,00. Fininho, levinho, R$ 85,00. R$ 85,00, Paulo. Super presente. Qualquer mãe gosta desse aqui. Dá pra falar com todo mundo, com a tia, com a avó, aquela coisa legal, né? Pra fechar, vamos aqui de receiver da Pioneer. Esse é o VSX 405. Quantos vatos de potência? 70 vezes 4 no dobro pro lógico. Que monstro. E no sério, 115 mais 115. Quer dizer, faz um barulho. Fala muito. Quanto? Esse, olha, ele tava... Ah, tô vendo o preço aqui. 610, não, faz descontinho, vai. 590. 580. Tá fechado. Fechado? Fechado. De segunda a sexta, das 10h às 10h, no sábado das 10h até às 8h, domingo não abre, na Avenida Giovanni Gronk, 5819, Shopping Jardim Sul, Loja 204, telefone, Cassiano. 849-0053. Miami Shopping. Vem. Aproveita. 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 Aproveita.